Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a produção do quibeiro em função da adubação. Acabei de ler um artigo aqui bem interessante, então resolvi resumir ele e compartilhar aqui com vocês os principais tópicos que eu achei mais úteis e interessantes aqui para você. Caso você queira baixar, fazer o download desse material aqui na íntegra, eu deixei o link aqui embaixo, disponível aí para o download, é só ver aqui na descrição. Então é um trabalho aqui lá do Sergipe, do Igor Machado, achei bem interessante, é um trabalho longo, bem grande, tem 78 páginas, mas eu peguei aqui o que eu achei mais interessante para compartilhar com vocês e foram diversos tratamentos e o resultado eu achei bem legal também. Então como que funcionou aqui o trabalho? Foram montadas 16 parcelas, 16 tratamentos. O primeiro conjunto aqui de parcelas foi sem adubação, somente com cultura de cobertura, aqui no caso crotalária, então crotalária juncia, espectables, aqui o terceiro com as duas, a juncia e a espectables. O segundo conjunto com adubação orgânica mais a cultura de rotação, então com a juncia, espectables e com as duas. Terceiro conjunto com adubação química mais a cultura de rotação. E o quarto conjunto com adubação orgânica com adubação química mais a cultura de rotação. Então aqui um combinado perfeito, teoricamente perfeito. E foi comparado aqui a diferença entre esses tratamentos que eu achei bem legal. Então a cultura de cobertura, assim, é uma excelente alternativa, tanto para rotação de culturas, para reduzir inóculo de praga e doença, para fixar nitrogênio no solo. Então a gente tem muitos benefícios de se trabalhar aí com a crotalária e com adubação verde, tem outras opções também de leguminosas. Eu gosto bastante da juncia e a gente vai ver aqui no trabalho que isso prova que a juncia tem uma performance melhor também. Além de deixar mais nitrogênio no solo em questão de produtividade no final das contas. Eu achei legal, eu tirei só essa parte aqui para mostrar, que a gente sabe que a crotalária é fixa e muito nitrogênio no solo, mais de 100 quilos por ciclo, 150, 200 quilos por ciclo. Isso quilos de nitrogênio que são fixados ali no solo. Só que a eficiência da utilização desse nitrogênio pela próxima cultura, ela não passa de 20%. Então não adianta nada fixar 200 e aproveitar nada. Então a próxima cultura, ela aproveita ali até 20% em média. Isso que foi mostrado aqui nesse outro trabalho. Então se ela está fixando 100 quilos de N de nitrogênio, eu vou aproveitar 20. Se a gente fizer uma continha rápida aqui, se eu for comparar a ureia, seria como se eu estivesse jogando 45 quilos de ureia ali. Já está sendo jogado no solo, já está ali para a planta utilizar. Então é um número sim, de qualquer forma é bem legal. Por isso que dá esse gás e a gente tem que tomar cuidado quando montar o programa nutricional da cultura depois de uma crotalária ou de uma leguminosa. Para não errar aí no excesso de nitrogênio. Então como que funcionou? Foram 16 parcelas montadas. O início do florescimento aqui da primeira parcela se deu aos 57 dias após o plantio. E a primeira colheita aos 63. A variedade Santa Cruz. Foram plantadas seis sementes por cova. Achei muita coisa. Depois foi feito o desbaste e deixado só duas sementes por cova. Então o ciclo aqui se deu dos 63 até os 107 dias. Eu achei um ciclo bem curto. Foram só 20 colheitas. Dá para esticar bem mais. O experimento foi encerrado ali com 107 dias. Não sei por qual motivo. Mas foi mais curto do que a gente consegue esticar normalmente. E durante essas 20 colheitas aí foram observados o número de frutos. A quantidade ali, o peso por fruto. Cada medida ali da planta. Tudo foi avaliado nessas colheitas. Então aqui nós temos o resultado do trabalho. O número de frutos por planta. Aqui tem as legendas. Tem muita informação. Então se você quiser pausar depois para olhar de forma mais detalhada. Aqui os tratamentos. Aqui embaixo tem o que é cada tratamento. Tratamento 1. Testemunha. Sem nada. Tratamento 2. Só com a juncia. 3. Com a expectábilis. 4. 5. A orgânica. E assim sucessivamente. E aqui em cima. O N. Número de frutos por planta. Número de frutos comerciais por planta. E aqui no final. A produtividade comercial do quiabeiro. Em diferentes tipos de adubação. Sendo a maior delas. O tratamento 14. Que seria a adubação orgânica. Mais a adubação química. Mais a juncia. Faz todo sentido. Que aqui é uma combinação assim. Top das galáxias. Nós estamos com uma adubação orgânica. Que tem uma liberação de nutrientes. De forma gradual. Mais lenta. Uma adubação química. Que já é aquela pancada. Uma liberação rápida ali de nutrientes. Para dar um gás na planta. E a cultura de rotação. A crotalare. Que foi plantada antes. Que deixou um nitrogênio no solo. Deixou uma palhada. Então assim. Diversos benefícios combinados. Era de se esperar. Que esse tratamento. Teria o melhor resultado. Mas eu sinceramente. Achei uma produtividade baixa. De 10 toneladas. Isso pode ser explicado. Porque o ciclo foi muito curto. 20 colheitas. É muito pouco. Já mostrei aqui. Diversos resultados nossos. E de alunos nossos também. Que passaram ali. De 50 colheitas. Num ciclo. E é possível se estender até mais. Então. Talvez. Por isso. A produtividade tão baixa. E de 10 toneladas. E essa última tabelinha aqui. Eu achei bem legal também. Se você quiser esse material aqui. Na íntegra. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. É só você fazer o download. E entrar. Se cadastrar lá na Hotmart. E fazer o download desse material. Mas essa tabelinha aqui. Mostra também uma coisa óbvia. Mas é bem interessante. Aqui. Essa primeira tabela. Aqui em cima. Mostra. A produção das parcelas. Em gramas. Por colheita. Aqui as semanas. Que foram colhidas. Então. Esse bloco aqui. De tratamento. Teve só a cultura de rotação. Então. Eu tive uma produtividade. Mas ela caiu rapidamente. Por quê? Porque faltou comida. Aqui. A planta está extraindo. A planta está extraindo. Só o que a cultura de rotação deixou. Não é um solo ali. Com uma fertilidade boa. Então tem pouco nutriente. Conforme a palhada. Os restos culturais. Da crotalária. Foi mineralizando. Foram mineralizando. E se decompondo. A planta foi absorvendo. Depois chegou num ponto. Que não tinha mais comida. Estava faltando comida. A planta começou. O declínio de produtividade. E não tem de onde tirar. Então foi caindo. A produtividade. E o ciclo. Ia se encerrar ali. Bem mais rápido. Do que os outros. Que tinha. A adubação orgânica. A mineral. Enfim. Então. Isso é óbvio. Mas. É interessante. Para a gente ver. Que. A gente precisa. Repor esses nutrientes do solo. Que a cultura do quiabo. Extrai bastante coisa. Então a gente tem que estar. Fornecendo ali. O que a cultura precisa sempre. Bom pessoal. Resumir aqui. Da melhor forma possível. Quem quiser. Ler esse material inteiro. Na íntegra. Eu deixei ali. Disponível para o download. Aqui na descrição. Só rolar aqui. Clicar. Caso você queira. Fazer parte. Da nossa comunidade de produtores. Você vai ser muito bem vindo. A gente tem. Todas as recomendações técnicas. Ali disponíveis. Suporte para dúvidas. Um grupo de alunos produtores. Que a gente assim. Está crescendo junto. Essa comunidade. Já estamos aí. Com mais de 600. Produtores de quiabo. Na nossa comunidade. Compartilhando ali. Rotinas. Dicas. Resultados. Então. O pessoal aí. Interage bastante. A gente faz aulas ao vivo. Com frequência. Uma vez por mês. Aí depende. De acordo com a demanda. O pessoal pede. A gente faz com mais frequência. E diversas estratégias. De comercialização. Também. A gente aborda ali dentro. Tá. Então. É. Fica aí o convite. Caso você queira trabalhar. De forma profissional. Com essa cultura. Beleza. Bom. Espero ter ajudado. De alguma forma. Qualquer dúvida. Manda aí nos comentários. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço.